Eu precisava falar, pô, o Barcelona tá falando o seu nome e tal, eu falei, pô, voz de Zicano, não é danado. Só que aí tem um amistoso, Brasil e Argentina na Austrália, e pô, no meio do jogo saiu uma falta, aí encosta pra bater a falta eu e o Willian. Encostei assim e tal, jogo parado, aí o Messi vem andando, né? Aí virou pra mim, pô, vamos pro Barcelona? O Messi te falou no meio do jogo? No meio do, antes da falta, né? Porra, aí tu já perde o norte, né? Aí eu só olhei pra ele e falei assim, vamos, vamos, vamos. Ele deu um caralho, vamos, vamos, vamos. Porra, acabou o jogo, beleza, passou. Desse amistoso, aí começa a intensificar as conversas. Então, o Messi que fez a... falei com o Paulinho na falta, ele disse que sim. Aí eu viro pro meu empresário e falo, ô, voz, vamos fazer uma parada? Cara, se o negócio não for verdade, desencana e deixa eu tocar minha vida na China. Porque eu era muito feliz na China. Não me ilude. E aí, porra, tô num jogo lá, falo pra minha mulher até hoje, falo, pô, você tem alguma coisa, não é possível. Tava num jogo guanzu, fora de casa, e ela falou assim, cara, concentra no jogo, vai fazer gol, hoje tem convocação. Pra mulher? É, aí no final que ela falou assim, ó, vai fazer gol, vai ser convocada, aí ela falou, e o Barcelona vai pagar a multa. Eu falei, peraí, aí você já tá... Calma, calma. Peraí. Virou a mãe de Ná, ela... É, porra, aí joguei, fiz o gol, fui convocado, chega no vestiário, umas 15 ligações do meu empresário. Ele virou e falou assim, ó, a multa tá paga. Ah, os caras pagaram a multa. Aí eu falei assim, que? Para o Barcelona. Vem o levantamento, entrada na pequena área, Paulinho! Gol! Gol! Paulinho! É do Barcelona!